E aí, minhas amoras, boa noite, gente. Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo no canal. Enfim, tô trazendo dois vídeos por semana agora pra vocês, tá bom? Terça e sexta, às sete horas da noite. Tô me esforçando, minha gente. Então já deixa o like, compartilha pra tá me ajudando. O vídeo de hoje é um vídeo de vlog de alguns dias comigo. Vou tá dando também a vacina da neném, levando pra igreja pra tá apresentando lá na igreja. Então, rotina também da manhã comigo. Então não perde, compartilha, se inscreve e me ajuda aí, tá bom? Quem tá perguntando pro Dudu, Dudu tá aqui sim. Olha ele aqui. Inclusive, tá até precisando de tosa, minha gente. Mas ele tá aqui, viu? E é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Um cheiro e bora lá cuidar do que Deus nos deu, do que Deus nos confiou, né? Bora! É, dá bom dia pras tias, tias. Diga, bom dia, tias, tias. Faz bichinho. Faz bichinho pras tias, velho. Não quer fazer bichinho, não? Faz bichinho, mamãe. É. E é isso, minhas tias. Agora, a mamãe vai, ó, tentar dar uma organizada nessa casa. Tem roupa pra lavar também. Não sei se eu vou conseguir lavar hoje. Mas a casa tá assim. E é isso, minha gente, bora. Bora! E é isso. E é isso, minha gente. E é isso. Amém. Fazendo bichinho, pastinha. Fazendo bichinho. Que isso é a goitosa de mãe. Enquanto ela fica aqui, minha gente, aí eu vou lá no quarto. No meu quarto. Organizar a cama logo, né? Que eu não organizei. E é isso. Bora lá. Tchau, tchau, tchau. Gente, o celular tá em 1%. Eu vou colocar pra carregar aqui. E aí, eu vou adiantar algumas coisas. Depois eu mostro pra vocês como foi que ficou, tá bom? Fifi tá ali dormindo, tá ali dormindo não, né? Tá ali brincando. Tá virando já, minha gente. Virando, virando, virando. Aí eu coloquei ela no beijo, como vocês viram. Já virou. Tá ali brincando. Coloquei alguns brinquedinhos pra ela brincar. E eu vou colocar vocês aqui pra carregar, ó. Daqui a pouco eu volto, tá bom? E depois disso, minha gente, eu vim aqui, ó. Comi meu almoço. Aí depois eu dei banho na neném. Só que eu não mostrei pra vocês, tá bom? O celular tava carregando ainda. Mas eu tô falando aqui pra vocês. Porque depois dessa parte aqui, já vai ser um outro dia. Que vai ser o dia da vacina da menina. Né, mamãe? Então, é a vacina de 3 meses que tava aqui guardada pra mostrar pra vocês, tá bom? E é isso. Fomos no postinho. Tava eu e minha mãe, a gente foi junto. Depois o marido chegou. E minha gente, deu uma dó da bichinha. Chorou muito, coitada. Vocês vão ver no vídeo aí, um pedaço, tá bom? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ela não faz nada achada, não, mãe. Nossa. A bebezinha. Ela vai de vez e nunca pra lá. Ela vai lá na minha casa minha vida. Não sei o nome, não. É o Moreno. Ela falou que já tava aqui, não é? Ela falou que já tava aqui, já. Ela falou que já tava aqui, mas é a primeira vez que a gente vem aqui, entendeu? É a primeira vez. Depois, minha gente, chegamos em casa, dei um banho quentinho nela, relaxante. Aí, comprei esse show febre pra colocar nas perninhas, que foram três nas pernas, minha gente. Um na boca. Então, doeu bastante também, bichinho. Fiquei até com lágrima no olho também. Mas é pro bem dela, né? Enfim. Tá aqui, olha. Que carinha. Ih, gente. Ela não teve reação praticamente nenhuma. Só deu uma esquentadinha assim, a tardezinha. Dei paracetamol e pronto. Estava mexendo as pernas normal. Dormiu aqui, já tomou o tetezinho. Graças a Deus. E aqui passou alguns dias, minha gente. Olha que dia lindo. Hoje é o dia da apresentação da minha princesinha Isis lá na igreja. Então, eu vou tá escolhendo o lookzinho dela aqui. Pra tá deixando separado, pra dar banhozinho dela. Já é cedo, tá? São seis horas da manhã. Então, a gente tem que... Quem tem menino pequeno tem que acordar cedo pra arrumar cedo. Senão, não chega na hora, minha irmã. E aí, eu escolhi esse vestidinho aqui, ó. Que foi de nada cheinho. E eu achei a coisa mais linda, minha gente. Olha. E meinha. Tá? Um sapatinho, lacinho. E aí, eu vou dar banho-banho nela. Vocês vão acompanhar aí, tá bom? E aí, eu vou te assistir. E aí, eu vou te assistir. Não, não, não. Você vai te assistir. Você vai te assistir. Tem que sair dando para irmos pra Further League of On интерес aelson. E aí, eu vou te assistir. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau E aqui, meus amores, já é um outro dia, tá bom? Vamos completar nossa rotina aqui Nenê que já tá por aqui, ó, brincando E eu vou passar uns roupinhos aqui, tá? Passar ferro nas roupinhas dela Música 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 Mamãe Ó, mamãe O que mamãezinha tá fazendo, mamãe? O que tá fazendo? Passando o que aqui? As roupinhas, né, meu amor? Música A sopinha de Sofia Sofía 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 Música Sofía 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 Música Música Maravilha Música Música E aí, o patinho. Olha o patinho. E aí? Tá vendo? Então, é isso, minhas amoras. Vim por aqui finalizar o vídeo com vocês. Tô dando TT pra neném. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Eu tô voltando aos poucos. Eu espero poder conseguir pelo menos dois vídeos por semana com vocês, como eu falei. Toda terça e toda sexta, às sete horas da noite, vai ter vídeo aqui no canal, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Fui.